A cidade de Maceió recebe milhares de turistas o ano inteiro e temos várias praças nas cidades que precisam ser reformadas e ampliadas. Estou aqui anunciando um empenho no valor de R$ 526 mil para reformar e ampliar a Praça Muniz Falcão, mais conhecida como a Praça do Skate, para que Maceió tenha cada vez mais uma infraestrutura melhor para os seus moradores e para os seus visitantes. Maceió